Fala nação gloriosa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia em primeira mão, e não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Botafogo recebe visita institucional de executivos do New England Revolution no Newton Santos. Com o período de transição da SAF, o Glorioso busca um reposicionamento internacional e novas conexões globais. O New England Revolution disputa a MLS, primeira divisão dos Estados Unidos. Com o período de transição da SAF, o Botafogo busca um reposicionamento internacional e novas conexões globais. Sendo assim, o Clube Carioca tenta expandir a marca e estreitar laços com profissionais e instituições pelo mundo. Na segunda, executivos do New England Revolution, equipe que disputa a MLS, primeira divisão dos Estados Unidos, visitaram o Alvinegro, no estádio Newton Santos. Dessa forma, a visão sobre as relações internacionais começaram a se transformar dentro do Glorioso, que já iniciou ações voltadas à expansão da marca no mercado e futebol do exterior. Durante a visita, o diretor executivo de futebol André Mazzucco comentou o encontro. É importante nessa nova gestão da SAF firmar o reposicionamento do Botafogo no mercado do futebol e compartilhar as nossas visões. Foi um encontro muito rico, com representantes de alto nível do Revolution, visando a possibilidade de futuras parcerias. É sempre válida essa troca de experiências nesse novo momento do clube, destacou André Mazzucco ao site oficial do Clube Carioca. Uma dessas ações foi o nome do clube em uma placa publicitária no jogo entre Chelsea e Crystal Palace, pela Premier League, no estádio Selhurst Park, no dia 19 de fevereiro de 2022. Vale destacar que o norte-americano John Textor também é acionista do Palace. A propaganda com o escudo do Alvinegro sugeriu que os torcedores do Crystal Palace fizessem o download de um pacote de filtros com figurinhas do Botafogo para usar nas redes sociais. No encontro desta segunda, Kurt Onalfo, diretor executivo, Remy Roy, Head Scout, e Sérgio Neveleff, Scout Global, representaram o Revolution. Além de Mazzucco, o Head Scout do Botafogo Alessandro Brito também esteve presente. O que vocês acham dessa notícia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o seu like, compartilhe com outros gloriosos e até o próximo vídeo.